Nesse vídeo eu quero contar pra você a melhor forma que você tem pra quebrar o gelo com o boy. Como assim, Tiquita? Eu sou mulher e também tenho que quebrar o gelo? Mas é claro, Tiquita, nem meu coração, que você deve sim quebrar o gelo. Você deve fazer diferente das outras mulheres, Tiquita. Não faça como as outras que ficam simplesmente esperando que o boy tome a atitude. Faça você, tome a atitude de você. Mostre o seu diferencial, mostre a que veio, Tiquita. O simples fato de você quebrar o gelo já mostra o seu diferencial. Agora, existem mulheres que quebram o gelo. Sim, quebram o gelo com o famoso e clássico oi, tudo bem. Você pode fazer diferente. E eu aqui nesse vídeo não vou passar pra você nenhuma frase mágica, nenhuma frase mirabolante, nenhum gatilho mental que você tá acostumado a ver por aí na internet. Usa esse gatilho, usa esse gatilho, usa isso, usa aquilo outro que vai funcionar e vai fazer milagre na sua vida e todo mundo vai correr atrás de você. Não, eu quero passar pra você uma percepção diferente pra você poder usar da sua criatividade e criar, Tiquita, Leme e Coração, isso é muito mais poderoso do que qualquer gatilho. Porque você não está preso a uma única coisa, você está preso a sua criatividade. E quando você se prende à sua criatividade, não existe limite, Tiquita, percebe? Então presta atenção, a melhor forma que você tem pra quebrar o gelo com o boy em um aplicativo de paquera é simplesmente, pasme Tiquita, observar o perfil do boy. Observe atentamente o perfil do boy. Observe aquelas fotos, observe a descrição. Ai Tiquita, mas ele não escreve nada. Olha pras fotos. Tiquita, mas eu tenho uma foto. Ainda assim existe muita informação em uma simples foto, Tiquita. Muita informação. A roupa que ele veste, o local onde ele está, a iluminação do local, se tem várias pessoas, se não tem. Você consegue tirar várias, várias coisas dali. E agora sim, aqui nesse vídeo eu vou contar uma coisa pra você, que eu falo muito pra você não fazer. Mas aqui você pode fazer e vai dar um resultado tremendamente positivo se você fizer em tom de brincadeira. Ainda mandando mensagem por texto, em tom, o tom tem que ser sempre de brincadeira. Você simplesmente vai deduzir, vai concluir coisas a partir das fotos que você está vendo ou de uma foto em específica pra brincar com o boy. Porque lembra que o intuito é quebrar o gelo. Então você quebra o gelo, criando essa intimidade, gerando todo esse conforto na conversa de vocês. Isso dá muito resultado de Tiquita. Então coloque isso em prática, que eu tenho certeza que isso vai dar certo e vai ser um golaço pra você. Bora ser feliz de Tiquita.